Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, quase terminando o mês de março, e nós começamos o programa de hoje conferindo como é que está o mercado financeiro. Começar pelo dólar, mercado de câmbio aqui com o dólar caindo um pouquinho, 0,2%, agora há pouco, R$ 5,75 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3 reagindo e subindo um ponto percentual, pelo menos por enquanto, mercado em pleno andamento. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York com leve queda de 0,2%. Na Europa, mercado de ações fechou em alta. Estou vendo que índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 1,4% no fechamento. Xangai na China também fechou no terreno positivo, mais 0,6%. Petróleo caindo um pouquinho, 0,8%. Esse desencalhe daquele navio que bloqueava o canal do Suez, vinha preocupando aqui as exportações de petróleo do Oriente Médio, paradas lá nesse congestionamento do canal do Suez. Agora, com a liberação daquele gigantesco navio, flui novamente o petróleo pelo canal do Suez e isso acaba sendo um fator de pressão. Sobre os preços, petróleo caindo, portanto, 0,8% em Nova York e em Londres, o tipo Brent, está caindo 0,5%. Preço oscilando agora numa faixa de 61 a 64 dólares o barril, dependendo da Bolsa que se tome por referência. Dólar índex lá fora, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, volta a subir. Mercado de dólar bastante aquecido, acima dos 93 pontos na Bolsa de Nova York. Isso acaba sendo um fator negativo para os preços das commodities, porque encarece as commodities, especialmente no caso das commodities americanas, e é um dos fatores que determinam uma queda nos preços das commodities em geral nesta terça-feira. Além disso, temos aí a pressão do relatório do SE, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser divulgado amanhã e que deve apontar um aumento bastante forte aqui na área de plantio de soja e também de milho nos Estados Unidos. Para a soja, particularmente, se prevê uma intenção de plantio na safra nova americana, que está começando agora, de 7% até 8% segundo a expectativa dos analistas. O relatório do SE está amanhã com os números de levantamento de campo do SE que apontam ou não essa tendência. Pode ter que a soja vem repercutindo isso negativamente nos preços. Preço caindo em chicar agora pouco 0,6%. A soja para o milho caindo mais até 1,1%. Trigo também, trigo despencando 2,3% nesse início de tarde. Na bolsa de nova hora, que destaque para o algodão, que sobe um pouco, 0,3%. Açúcar bruto em nova hora também subindo, 0,9%. Café arábica despencando. Essa é a mudança aqui. Rolagem de posições, o café que vinha com o preço relativamente firme, descambando agora na bolsa nova hora. Por exemplo, café arábica, particularmente, 2,8% de queda. Sucla anja também cai, 0,6%. E o cacau tomba, literalmente, 3,7% de queda. Estão falando em dólar, não é pouca coisa. Em Nova Iorque, pelo menos por enquanto, o mercado está em andamento. Por pouco a gente pode dar mais uma atualizada. E atualizada também no mercado físico brasileiro, o preço no interior do país, como é que estão refletindo as cotações internacionais. E também o mercado de câmbio, que é o outro instrumento de interferência nos preços internos das nossas commodities. Mas, antes disso, vamos dar uma conferida aqui no setor importante do nosso agronegócio, que é o setor de hortifruti, particularmente o setor de hortaliças. Eu converso agora com João Paulo Bernardes Deleu, ele que é pesquisador lá do CPE, editor econômico de hortaliças do CPE, Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas, lá da Exalc USP. João Paulo, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Faz tempo que a gente não bota conversa em dia. E o hortaliças é um setor muito em evidência desde o início da pandemia, no ano passado, o destaque foi para a batata, né? Você era um dos vilões aqui da pandemia, batata com os preços explodindo no mercado. Bom para o produtor, né? O consumidor não foi tão agradável. Como é que está esse início de ano, Luizão Paulo? Bom, a gente vai conversar mais sobre o setor de tomates. É um dos setores também... Parece que o tomate não anda muito bem nesse início de ano, refletindo exatamente a questão da pandemia, aqui no sentido negativo. Parece que o tomate está sendo enfraquecido, os seus preços funcionam da pandemia. Conta um pouco mais para a gente sobre isso, João Paulo. João Paulo Bernardes e Léo, nosso convidado do agrimercado desta terça-feira. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Prazer novamente estar aqui com você, conversando um pouquinho aí sobre o mercado de hortaliças. E, bom, de certa forma, a safra, em termos de preço e rentabilidade, a safra de tomate, safra de verão, ela teve início em outubro e ela segue aí até o mês, entre o mês de abril e maio, sempre havendo início e final com a sobreposição aí da safra de inverno. Diferente do ano passado, esse ano nós tivemos, o tomate é muito sensível a clima, especialmente a temperatura. Então, se esquenta muito, acaba concentrando demais a maturação e, se tem frio, acaba retardando muito a maturação. No verão desse ano, nós tivemos uma condição de temperatura mais estável e, por isso, maturações também mais estáveis. Então, ao longo da safra, os preços, eles seguem razoavelmente aí positivos para o produtor em termos de rentabilidade. Fevereiro foi um mês difícil, porque foi pico de safra e aí houve uma queda nos preços. Para março, era esperada uma alta. É o normal que deveria acontecer, porque a partir de março se inicia uma desaceleração da colheita da safra de verão. Foi o que nós observamos aí no início do mês, primeira quinzena, os preços começaram a reagir, mas com as restrições aí de circulação de pessoas, enfim, em função da pandemia, se iniciou uma queda a partir da segunda quinzena do mês. E, realmente, quando nós analisamos, especialmente essa última semana aí, na média aí, os preços ficaram abaixo dos custos de produção. Tem o fator também, sempre fator temperatura, acaba influenciando um pouco mais na maturação, se a semana for um pouco mais quente, tem o fator qualidade, mas, especialmente, a questão da demanda, em função dessa restrição aí de circulação de pessoas, acabou afetando bastante a tomatecultura aí, a demanda por tomate nos últimos dias. E é um cenário que nós devemos continuar a observar aí para os próximos dias também, pelo menos para esse início de abril, uma vez que, pelo que nós temos visto aí, as medidas de restrições, elas devem, pelo menos nesse início de abril, elas devem continuar severas. Então, Paulo, nós temos a rigor de duas variedades em termos de tomate no Brasil, ou acho que no mundo também. Uma é a questão do tomate de mesa, eu suponho, pelo que eu me lembro, São Paulo, acho que é um dos principais produtores, e o tomate industrial. Goiás, se não me engano, é um polo importante, é um tomate para a indústria de polpa, etc., de massa de tomate e assim por dentro. As situações são semelhantes ou tem diferenças em termos de mercado nos dois casos? Como é que você está vendo? Não, não, completamente diferente. Um produtor de tomate de indústria é completamente diferente em relação ao tomate de mesa, né? Tomate de mesa é o preço, é o preço do mercado, que pode acontecer eventualmente de algum tomate aí que foi plantado com destino para a indústria, ele acabar indo para o mercado de mesa, isso aí pode acontecer ali, principalmente nos meses de agosto e setembro, mas o objetivo de quem planta o foco não é esse, é para atender a indústria mesmo. A indústria esse ano, ela deve ter algum crescimento, uma vez que os estoques, eles vêm baixos, com essa questão cambial, está caro também para importar, na verdade, sempre é mais caro importar do que se produzir aqui, as indústrias acabam importando por uma questão mesmo de fazer um blend, mas especialmente esse ano aí, para suprir aí os estoques, muitas das indústrias, elas devem aumentar a área, então a gente estima aí um aumento em torno de uns 5% na área de tomate de indústria, poderia até aumentar mais, uma das mais importantes aí, ela deve reduzir a área, então por isso não aumenta, e também tem uma questão aí de competição por, principalmente aí por áreas mesmo, com grãos, né, o setor de grãos é um setor que está bastante, bastante atrativo, e aí acaba que muitas vezes a opção, ao invés de plantar tomate, acaba sendo o cultivo de grãos. João Paulo, só para atualizar o nosso telespectador aqui, então os principais estados produtores de tomate em mesa, eu suponho que São Paulo é o principal, quem mais se destaca nessa produção? Olha, tomate é interessante, né, você até citou batata no início, batata nós temos uma, é uma cultura de clima temperado, então nós temos uma produção muito concentrada no sul e sudeste do país, praticamente toda a área de batata de cultura está no sul, em Goiás, e o Chapada de Mantina, na Bahia, porque é uma região bastante fria, apesar, né, de estar no nordeste. Mas no caso do tomate, a produção de tomate, ela é bastante heterogênea, ela é pulverizada aí por quase o país todo, mas tem diferenças, né, então quando nós falamos no tomate tutorado, né, que é aquele tomate ali, que ele, que são as estacas, enfim, tem sistemas de tutoramento, que é o tomate típico, né, que se consome para a mesa, é mais comum se consumir para a mesa no sul e no sudeste do país, então tem essa diferença, né, então o mercado sul e sudeste é esse tipo de tomate, e o mercado do nordeste, principalmente, é muito mais comum o tomate rasteiro, né, tem a produção também de um tomate ali tutorado, ou semi-tutorado ali, que é o chamado meio estaca, mas é muito mais comum o rasteiro para a mesa, tá, não é para a indústria. Em Goiás, nós temos tanto tomate tutorado, temos tomate rasteiro para a mesa, e temos tomate rasteiro que é plantado para a indústria. Então, Goiás tem os três tipos aí de sistemas de cultivo e destinos de produção. Bom, resumindo, como é que você vê o cenário para o tomate para esse ano em termos de rentabilidade do produtor? Mesmo com todos os problemas, é positivo? Olha, eu vejo de uma forma positiva, sim. O ano passado, no início, foi até muito bom você ter tocado aí nesse ponto, porque com o início da pandemia no ano passado, houve uma ruptura aí dos canais de comercialização, e logo que se iniciou a quarentena, houve um baque ali, porque principalmente aqueles tomates de classificação inferior, que normalmente são destinados para restaurantes, para cozinhas industriais, a comercialização deles acabou sendo difícil, muita coisa foi descartada bem no início. A sorte é que a oferta era bem pouca no período, então não houve tantas perdas, né? Mas aí, rapidamente, o setor se adequou, os produtores vendo aquela questão ficaram receosos e reduziram os semeios, né? Então, houve uma redução diária bastante significativa no ano passado de tomate para mesa, né? Com o andar aí da pandemia e ainda essas incertezas, os produtores, eles estão cautelosos em relação ao investimento. Então, a projeção que nós temos para esse ano de 2021 aí é de uma área mais ou menos estável em relação ao que foi no ano passado. E o ano passado, na média aí do ano, né, exceto os meses de junho e julho, em geral, foi um ano relativamente bom em termos de rentabilidade. Então, assim, o tomate sempre vai ter algum período que concentra a maturação ou vai ter alguma coisa que acaba os preços recuando aí, ficando abaixo de custo de produção. Mas eu acredito que na média do ano, na média, a rentabilidade é positiva. Um exemplo de um período ruim é esse que nós estamos agora aí, com essa restrição aí, que veio de uma forma quase que repentina, novamente afetou aí o mercado, mas eu acredito que a partir da segunda quinzena de abril deve começar a haver alguma flexibilização e a oferta de inverno também, ela se reduz. Então, eu acho que a partir da segunda quinzena de abril o preço deve melhorar um pouco aí e para o restante do ano, como nós não temos aumento diário e vem aí de uma redução diária bastante expressiva do ano passado, eu acho que na média do ano aí deve ser um ano positivo em termos de rentabilidade. Muito bem. Se eu falar, para finalizar, você acompanha todo o setor de hortaliças, saindo um pouquinho do tomate, só para um resumo bem breve aqui, o que você apontaria como tendência positiva e negativa em termos de rentabilidade para esse ano no conjunto das hortaliças que você acompanha? Se eu suponho que batata está incluída nesse perfil, batata no passado, foi ótimo para o produtor esse ano, não sei não, hein? Como é que você está vendo? O setor de batata, já pegando um pouquinho então, é um setor que hoje em dia, dentro da horticultura, é um setor que está muito concentrado em termos de escala de produção, então você pega muitos hortaliças aí, há um predomínio aí de produtores de pequena e média escala, e em batata, predomina produtores já de uma escala maior. Então, quando nós observamos o setor de batata, mesmo após um ano ruim de preço, os produtores, eles conseguem ainda se manter no setor, até porque também em batata, você é uma propagação vegetativa, então não é simplesmente você comprar a semente um ano e plantar, tem todo um processo aí de cultivo. Então, o que nós olhamos? 2017, 2018, acho que foram dois anos que eu acho que é a pior crise, talvez, do setor, não sei se é a pior, mas se não for a pior, foi uma das piores aí da história da batata de cultura, foram dois anos inteiros ruins em termos de preço, dois anos seguidos de rentabilidade negativa. Com isso, muitos produtores se descapitalizaram, a área recuou, os investimentos recuaram também, e aí, a partir dos anos 2019, 2020, foram dois anos positivos em termos de rentabilidade. 2019, até melhor do que 2020. Para esse primeiro semestre, segue bom, então está num patamar de preços na média acima de custo de produção. Claro que verão a gente sempre tem que tomar um cuidado, porque chove muito, é calor, e principalmente para batata, mas para outros hortaliças, tomate, pode colocar na mesma conta, produtores que eventualmente têm maiores problemas com produtividade, com qualidade, mesmo no cenário de preços altos, muitas vezes ele não consegue se capitalizar. Mas, na média, em termos de preço e custo, a rentabilidade vem positiva. Então, para batata, esse cenário deve se manter provavelmente até junho, porque batata também vem reduzindo a oferta, está sendo colhida a safra das águas, a oferta deve ser até maio a uma tendência de redução de oferta, junho volta a aumentar um pouquinho a oferta, mas não deve ser grande, mas aí para o segundo semestre já há um receio, porque em função desse período longo que vem aí de uma rentabilidade positiva, já há produtores aí que se recuperaram financeiramente e que estão aí com vontade de investir mais. Então, pode ser que esse aumento de área de batata para o mercado de mesa, ele acabe impactando aí na questão de preço e, consequentemente, claro, de rentabilidade. Há um aumento grande também de área aí de batata para o mercado de indústria, mas o mercado de indústria não é um problema, é um setor que é planejado, tem uma demanda crescente. O que preocupa é realmente se houver um aumento aí para o mercado de mesa, como é esperado, aí pode vir a afetar a rentabilidade do produtor. Muito bem, aí está João Paulo Bernardes de Léo, editor econômico de hortaliças do CPE, Centro Econômico de Pesquisas Aplicadas, lá da ESAC USP. João Paulo, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso agrimercado. A hora dessa a gente volta a botar o assunto em dia. Obrigado, uma boa semana para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. É um prazer estar novamente aqui com você e conversando sobre o mercado de hortaliças. Muito bom. Vamos em frente, então, com o nosso agrimercado de hoje. Uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico. Preços da soja no mercado interno, hoje pela manhã, algumas oscilações, como sempre acontece com a soja. Preços no interior, em passo fundo com queda, 0,6%, agora pela manhã. Cascavel, no Paraná, está, 0,162%. Temos oscilações aqui, várias, em Rondonopes, em Sorriso, no Mato Grosso, também em Rio Verde, em Dourados, barreiras e balsas, todas elas positivas, com altas variadas aqui, de acordo com cada praça. Milho, milho também com alterações, todas elas, ou quase todas positivas, pelo menos aqui no Porto, e também em Cascavel, no Paraná, Rio Verde, em Goiás, Dourados, Mato Grosso Sul, mais duas quedas também em Uberlândia e em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, embora o preço esteja ainda lá em cima. Vamos em frente com as nossas notícias aqui. Bom, nós temos a repercussão da reforma ministerial, mas nós vamos em frente, a gente já comentou isso, basicamente, em grandes linhas, a repercussão da reforma, mas vamos para o IGPM. Saiu aqui, isso deu um susto no mercado aqui, a alta do IGPM para o mês de março, lembrando que o IGPM é que nem isso que regula os aluguéis, um índice de média de inflação, mas a inflação com aplicação especialmente do setor de aluguéis, que está assustando todo mundo, todo mundo querendo renegociar aluguel, porque ninguém está aguentando essas altas expressivas do IGPM ao longo dos últimos meses, não foi diferente agora no mês de março. Vamos ver o dado divulgado hoje do IGPM. O IGPM subiu para 2,94% após uma alta de 2,53% em fevereiro. Com o resultado, o indicador acumula altas de 8,26% no ano e de 31,10% em 12 meses. Trata-se da maior taxa para 12 meses desde maio de 2003, ou seja, em quase 18 anos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o preço médio da gasolina aumentou 11,33% em março para os consumidores. O etanol subiu 16,64% e o óleo diesel 25,87%. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel por servir de parâmetro para o reajuste da maioria dos contratos de locação residencial. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, com vetos, quatro vetos na verdade, o texto da lei que institui o fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, o FIAGRO, de grande expectativa aqui do setor produtivo do agronegócio, mas os vetos não agradaram. Não vê notícia. Com a aprovação do FIAGRO, será possível a criação de fundos de investimentos com aportes em diversos ativos, como imóveis rurais, participações em empresas da cadeia produtiva agroindustrial, direitos creditórios do agronegócio ou imobiliários relativos a imóveis rurais. O FIAGRO também abrange títulos de crédito do setor, títulos de securitização com certificados de recebíveis do agronegócio, cotas de fundos que apliquem mais de 50% de seu patrimônio nos ativos acima, dentre outros. As mudanças que podem ser revertidas no Congresso foram feitas por recomendação da Receita. Muito bem, esses vetos aqui não agradaram o setor. Há uma tendência agora de isso ser derrubado, esses vetos serem derrubados no Congresso. Aprovitada uma preocupação adicional aqui são os cortes no orçamento. Se fala em cortes aqui, por exemplo, de 2,5 bilhões naqueles recursos destinados à equalização dos juros, do crédito rural, ou seja, aquele subsídio lá que faz com que os juros sejam mais baratos, podem ser mantidos abaixo dos níveis de mercado. Se foi cortado, tem cortes também no seguro agrícola, a expectativa de um orçamento de 1,3 bilhão, 1,3 bilhão, isso caiu para 976 milhões. Não sei se vai ter recurso no sentido de mudar, porque senão vamos ter problemas aqui no crédito rural para a próxima safra. Muito bem, temos ainda o Mercado Físico 2 aqui, a gente não viu como é que está fechando o Mercado Físico, vamos ver lá os preços do Boi Gordo. Boi Gordo com poucas alterações, preços em São Paulo, preço referencial aqui no Oeste Paulista, R$ 318,00, arroba. Mato Grosso, em Cuiabá, R$ 308,00 pela arroba alta de 0,3%. Marabá, no Pará, também com a valorização aqui de R$ 287,00 para mais 0,7%. Vamos para o café, preços do café, tem alterações também, nesse caso negativas. Queda de 0,7% no sul de Minas, o Arábio, que é R$ 720,00. Queda também de 0,7% no Cerrado Mineiro, também para o Arábio. Zona da Mata Mineira, R$ 515,00 em alterações, o Cunilon cai, assim como subiu ontem, caiu 2,2% hoje, para R$ 445,00. São Paulo, Oeste Paulista, R$ 695,00, o Arábio, também no 0,7%. O que mais? O arroz, arroz no sul do país, arroz em casca, com alta pequena, 0,1%. Média em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, bem no centro do estado, 86,95%. Em Turvo, Santa Catarina, 84,75%. O arroz segue firme, em plena colhenta da safra nova. Para finalizar, temos o algodão ainda. Algodão aqui com alteração positiva, 0,2% na média aqui calculada nas principais regiões produtoras. Exemplo aqui em Barreiras, lá no Oeste Baiano, R$ 158,21 a média de preços hoje pela manhã. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Lembrando que amanhã sai aquele relatório do SE, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com as primeiras intenções de plantio dos produtores americanos para a próxima safra deles. Pode mexer bastante com o mercado, mercado que por enquanto vem sendo pressionado pela expectativa de um aumento muito grande, especialmente na área de soja. Se falem até 8% de aumento, o produtor de lá, assim como daqui animado com os preços da soja lá nas alturas, vai aumentar a sua área de plantio, consequentemente com expectativa de aumento da produção. Nós ficamos por aqui, uma boa tarde, 18h30 nós estamos de volta com o Consultor Agromais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.